Olá, tudo bem com você? Já conhece o projeto Reavivados por Sua Palavra? Nós estamos já na terceira etapa desse projeto, que consiste na leitura diária de um capítulo da Bíblia. Já são quase dez anos nessa aventura pela Sagrada Escritura. Lemos todos os dias, como eu disse, um capítulo e essa leitura pode ser um pouco mais aprofundada, reflexiva, porque diferentemente do ano bíblico, que são três capítulos por dia, lendo um capítulo você pode ler com mais calma, com mais tranquilidade, meditando realmente no texto. Eu procuro todos os dias ler algum comentário bíblico para aprofundar um pouco mais o conhecimento, depois eu escrevo uma breve reflexão sobre aquilo ali, compartilhe minhas redes sociais no Instagram, Michelson Borges, no Twitter, arroba Criacionismo, em grupos de WhatsApp, Telegram, artes que eu faço com frases e versos bíblicos, enfim, a ideia é disseminar a Palavra de Deus nos quatro cantos. E tem sido uma experiência maravilhosa ler a Bíblia desse jeito, e também por saber que muitas pessoas, milhares de pessoas em todo o mundo, estão fazendo a mesma coisa naquele mesmo dia. Foi um projeto lançado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, e tem sido uma grande bênção com certeza. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, nós lemos Provérbios capítulo 2. Acabamos de iniciar aqui mais um livro bíblico, Provérbios, de Salomão, e realmente já começa assim com dois capítulos de Tirar o Fôlego. É um livro maravilhoso, escrito e inspirado por Deus, e escrito por um dos homens mais sábios que já pisaram sobre a Terra, portanto, tem muita coisa boa aqui nesse livro. Eu vou ler para você aqui alguns versos e fazer alguns comentários sobre os capítulos 1 e 2, que nós lemos ontem e hoje, e já convido você a, se não participa ainda, quem sabe começar agora. Reavivados por sua palavra. Acompanhe, leia todos os dias a Bíblia, é uma motivação a mais para que nós possamos realmente conhecer a Palavra de Deus. Provérbios capítulo 1 começa assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência ao simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Olha que interessante a introdução. Não se trata apenas de pérolas do conhecimento, não se trata de obter inteligência. Inteligência muita gente até tem, é conhecimento, é acúmulo de conhecimento. Agora, sabedoria consiste em saber aplicar esse conhecimento. Sabedoria é algo mais profundo, sabedoria, resumindo, vem de Deus. E o livro aqui de Provérbios focaliza a sabedoria, não necessariamente a mera inteligência. E diz que, no verso 7, O temor do Senhor é o princípio do saber, ou, em outras traduções, é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Portanto, temer a Deus, que não tem nada que ver com ter medo dEle, temer a Deus é reverência, respeito. Quando você respeita a Deus, você o considera, você o coloca como o mais importante em sua vida, você está no caminho da sabedoria, porque Deus é o Deus da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois, no verso 8, diz, Meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe. Quanta gente hoje tem desprezado os pais, quantos jovens, quantas crianças, já não mais ouvem a sabedoria acumulada de seus antepassados, dos avós também. Quem tem o privilégio de ter pais e mães e avós, que têm sua experiência e podem compartilhá-la, aproveitem, ouçam. Vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Salomão questiona aqui no verso 22. Ignorar o conhecimento, não buscar conhecer mais, aprender mais, por meio de fontes dignas, não gastar tempo com conteúdos que não edificam, que não trazem conhecimento útil. Isso, como diz Salomão, é tolice. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aí no capítulo 2, já tem aqui 6 versos, 7, 8 versos logo de início, que são realmente muito importantes e dizem assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, veja, a Bíblia nos estimula a ter a palavra aqui e aqui no coração. Não basta saber verdades, não basta saber coisas sobre Deus e não conhecer Deus. Não basta saber o que a Bíblia ensina e não colocar isso em prática na vida. Por isso, mente e coração. Que nossa cognição e nossos sentimentos estejam todos envolvidos na obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Isso é sabedoria. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Embora lá em Mateus o contexto seja outro, eu penso assim, eu lembro daquele texto que diz, quem pede, recebe, quem bate, a porta se abre, quem busca e encontra. E lá em Tiago, no Novo Testamento, a mesma coisa é afirmada. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus que dá. Então aqui diz, busque a sabedoria. Tenha essa sede de conhecimento, do conhecimento de Deus, e você vai achar. Porque o Senhor dá a sabedoria de sua boca, vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, a verdadeira sabedoria para os retos, os íntegros, os que vivem em retidão, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Como essa virtude tem faltado hoje em nosso mundo, né? A integridade é ser o que você deve ser quando todos estão olhando e quando ninguém está olhando. Isso é integridade. Esses encontram a verdadeira sabedoria. Verso 11 e seguintes. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Veja, discernimento, sabedoria, inteligência, entendimento são proteção para a nossa vida. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem nos caminhos às trevas. dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Então, quando nós buscamos a sabedoria do alto, nos tornamos prudentes como as serpentes, como diz a palavra, nós teremos mais condições de nos desviar, de mudar de curso, quando o nosso curso cruzar com pessoas que só têm prazer em fazer o mal. Nós nos afastaremos desse tipo de pessoa, desse tipo de conduta e buscaremos apenas aquilo que realmente agrada a Deus, que está de acordo com a palavra de Deus. Depois, os versos 16 até 19, trazem também aqui outros conselhos muito importantes. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera. Coloque aqui também o homem adúltera, ou seja, aqueles que querem seduzir as pessoas para o pecado. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela, dessa adúltera, se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Sim, o adultério, a traição, a infidelidade são os caminhos da morte. Destroem vidas, destroem famílias, arruinam reputações, arruinam carreiras, destroem muitas vezes o futuro dos filhos. Enfim, no rastro da infidelidade há muita coisa ruim que vem junto. Então, se a pessoa busca a sabedoria que vem de Deus, que tem a ver com a fidelidade, com o amor profundo, ela não vai andar no caminho da infidelidade. Ela será íntegra. Seus pensamentos corresponderão às suas atitudes e vice-versa. Então, o conselho que o sábio nos dá aqui, inspirado por Deus, é seja íntegro, ame de verdade a sua esposa, valorize sua família, o seu casamento, invista no seu casamento. Seja uma pessoa que dialoga, que tem intimidade, que tem amizade com o seu cônjuge e não entregue seu coração a outros nesse sentido. Não divida o seu coração com mais ninguém. Ele pertence ao seu cônjuge. E o conselho que nos dá aqui a palavra de Deus é seja sábio também no que diz respeito ao relacionamento. Busque o caminho da fidelidade. O adultério, ele é odiado por Deus porque ele machuca as pessoas. Deus espera de nós fidelidade. E a fidelidade vem de amarmos profundamente o nosso cônjuge e, sobretudo, amarmos profundamente o nosso Deus, a fonte da sabedoria. Aí também, eis porque também um solteiro deveria buscar para um relacionamento que poderá derivar em casamento, redundar em casamento, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que ama a Deus de todo o coração. Busque alguém que entregou o coração para Deus e essa pessoa vai amá-lo muito mais do que amaria se não tivesse Deus em primeiro lugar. As pessoas que priorizam Deus estão priorizando a fonte do amor porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, ele inunda a nossa vida com esse amor celestial e nós poderemos amar muito mais nosso cônjuge, nossos filhos, as pessoas com quem nos relacionamos. Então, repito, quando você procurar alguém para um relacionamento futuro que pode dar em casamento, procure alguém que teme o Senhor. Ore muito a Deus quando estiver nessa fase de buscar alguém com quem se relacionar, com quem compartilhar sua vida, porque se há alguém que influencia alguém, um outro alguém, para a salvação ou para a perdição, esse será o cônjuge, a namorada, o noivo, o cônjuge, porque é a pessoa mais próxima, mais íntima, então, busque alguém que vai influenciar para o bem. E os versos 20 a 22, encerrando aqui o capítulo 2, dizem assim, Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Aqui tem verdades doutrinárias importantes. Primeiro, só reforçando aqui a questão de que quem tem sabedoria anda pelos caminhos dos homens de bem. Há muita gente esperta, inteligente, que usa essa inteligência, essa esperteza para o mal. Isso é falta de sabedoria, porque essa inteligência, essa esperteza levará aonde? Levará à destruição, à corrupção e, finalmente, à morte, porque os corruptos não vão herdar a vida eterna, eles vão se perder se não se converterem enquanto é tempo. Então, uma sabedoria ou uma inteligência, uma esperteza que não leva em conta a vida eterna, para mim, não é sabedoria. Muito pelo contrário. Centralizar nossa atenção apenas nesta vida passageira, que passa tão rápido, é falta de sabedoria, é estrutícia, na verdade. É ser um néstio, aquele que investe só nesta vida e, pior, que investe sua esperteza nos caminhos da maldade. Está preparando seu próprio sepulcro, sua própria sepultura. Agora, quem busca a sabedoria que vem do alto de Deus, esse andará no caminho da integridade com as pessoas de bem. E veja que interessante isso aqui agora. Os retos, os íntegros, aqueles que andaram com Deus, os que viveram em retidão, os retos habitarão a terra. E os íntegros permanecerão nela. Ou seja, reforçando aquele conceito bíblico, aquela doutrina bíblica da nova terra. Que, como diz também a bem-aventurança de Jesus, os mansos herdarão a terra. Qual terra? Não esta terra aqui, desolada pelo pecado, uma terra que geme, que enfrenta as consequências do pecado, mas a terra recriada por Deus, como vários textos bíblicos afirmam. Especialmente lá no Apocalipse 21, em Vila, o Céu e a Nova Terra. Isaías 65, 66. Vários textos mostram que Deus vai recriar este planeta após o milênio, depois da volta de Jesus, obviamente, Ele vai recriar este planeta e dá-lo aos salvos, aos retos aqui do provérbio, de provérbios 2. Então, esse texto aqui reafirma essa verdade, de que nós passaremos mil anos na Nova Jerusalém, viajando pelo universo, no céu, nas moradas que Jesus foi preparar, como Ele disse em João 14, mas depois, a nossa morada eterna será aqui na terra recriada, na Nova Terra. E os perversos serão eliminados. Não existe um inferno a queimar eternamente, um local de tormentos eternos. Pense em você, desfrutando da Nova Terra, no paraíso restaurado, e alguns quilômetros abaixo dos seus pés, um inferno queimando ali, os ímpios, e talvez até alguns parentes seus. que coisa mais tétrica. Isso não corresponde ao caráter de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala o tempo todo de eliminação, de aniquilação. Malaquias diz que os ímpios serão como cinza, se desfarão em cinzas. Esse fogo eterno, que a Bíblia menciona, ele é eterno em consequências, não em duração. Ele é eterno porque dali ninguém mais volta, acabou. Vida eterna para os salvos, e morte eterna para os perdidos. Por isso que Apocalipse chama o que vai acontecer com os perdidos de segunda morte. E no lago de fogo serão lançados Satanás, os ímpios, a besta, o falso profeta, o anticristo, e também, curiosamente, o inferno. Ou seja, a sepultura. A morte é o símbolo da morte. A morte será destruída para sempre. Por isso que o provérbio termina dizendo que os perversos serão eliminados. Use a sua inteligência para fazer a escolha sábia. Qual é a escolha sábia? Deus. O caminho de Deus. A palavra de Deus. Porque a sabedoria que vem de Deus é eterna. E você vai desenvolvê-la para sempre. Agora, a mera inteligência humana, a esperteza, tem prazo de validade. Talvez os que tenham a esperteza prosperem por um curto período aqui na Terra. Mas a velhice chega, a doença chega, a morte finalmente bate a porta e acabou. Agora, quando você busca a sabedoria que vem de Deus, você já desfruta aqui na Terra de paz, de prosperidade em todos os sentidos, e nem sempre ela se reveste de dinheiro, de prosperidade material, como ensinam erroneamente os teólogos da prosperidade. Esse xalom na Bíblia tem que ver com uma prosperidade em todos os sentidos, que abrange a saúde, o bem-estar, a família, é essa sabedoria que vem do alto. E quando você a busca, você está vivendo como Deus quer que você viva, você aceita Jesus como seu Salvador e você continuará sendo sábio na eternidade. Isso é sabedoria, é pensar lá adiante. Deus nos ajude realmente a vivenciar na nossa vida todos esses princípios que começamos a rever aqui no livro de provérbios e que essa aventura de ler a Bíblia com atenção, com oração, pedindo a Deus que nos ajude a praticá-la enriqueça tremendamente a nossa experiência. Participe do projeto Revados por Sua Palavra, aproveite e se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações de novas postagens e eu desejo a você um dia muito abençoado na presença do Senhor. Um grande abraço. E aí Obrigado.